Esse é o canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe o seu like. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, com vocês, o DJ que tem a sua naturalidade e raiz guamaense. E também está escrevendo a sua história no bairro que faz Fábrica de Sucesso. Com vocês, o DJ que é referência Baile da Saudade Original no estado do Pará. DJ Rebelde. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O DJ que nunca esquece aonde tudo come sol. E graças a Deus e a todos que acompanham e prestigiam seu trabalho impecável e profissional. Alô, meu maestro DJ Rebelde Saudade. Prepara aquela boa sequência musical. Bora! Ei, Rebelde, não vai esquecer de descascar. O maestro da saudade está no ar. Esse é o canal Assis Produções no YouTube. Fala, minha tribo! Chegamos! A vida segue crescendo Paladinamente Crescem as coisas, aumenta o suor O trabalho não rende Isso é verdade, meu maestro. E todo mundo se alvesse Alô, minha tribo! Com um sorriso Se machuca a si mesmo Se maltratar É, Guadão No fim Oh, artista, cadê o artista? Aqui mesmo Para alegrar a função Um, dois, três, vai! Por isso eu quero cantar DJ Rebelde Para mudar a situação Jovemos no mar Cantemos uma canção E o Rebelde, hein? Eu sou A pessoa Mais tranquila do mundo Isso é verdade, meu maestro Por isso sou assim Por isso eu canto assim Às vezes Às vezes Às vezes sou um poeta Ou palha Beija, perde um sorriso Se machuca a si mesmo Se maltrata Chega ao fim DJ Rebelde Olha o artista Cadê o artista? Olha o artista aí! Para alegrar a função O rosão da tribo da saudade Por isso eu quero cantar DJ Rebelde Para mudar a situação Jovemos no mar Cantemos uma canção Eu sou a pessoa Mais tranquila do mundo Por isso eu sou assim Por isso eu canto assim Às vezes sou um poeta Ou palha Sou um artista Tudo assim é mais diferente Começa a mudar o presente Meus pais aí O Riba Marisa Correia Sempre o Gazé Estou só aqui na praia Neste som que me acompanha Dale, pequeno gostoso Toca, rebelde! Quando sai então o sol Aqui na praia Sinto o teu corpo vibrar Vem junto a mim E palpitar Dos teus braços Dos teus seios Dos teus beijos Me estremeço Abraçamos o Marcelo Henrique E o Marcelo Henrique O Dê se dava lá no forrozão Da Ingeniel E a galera da coordenação Da com a gente Boa rebelde! Sinto o teu corpo vibrar Junto a mim Fico a demordar Dos acordes Dos mercúrios Dos teus beijos Me estremeço Quando sabendo Sou Forrozão da tribo da saudade Um maestro da saudade O maestro da saudade E o infinito, hein? O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam ser de novo De vontade de tocar DJ Rebelde A eternidade é o momento Que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam Uma luta de amor Eu sou teu, você é minha Tenho agora o que eu não tinha Telepatia está na língua Onde o que eu vou falar Só no baile Barre Belge Quanto tempo, hein? Teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração Até que a boquinha Tem o prêmio de cem reais, hein? Você que comprou A sua cartela de bingo aí Já, já Cem reais Poder nos campos A poesia E entregar em O maestro da saudade Vem, vem, vem Vem, vem desgraçada Venha ver, meu amor O que foi que você fez comigo Vem ver o rombo Eu não sei o que fiz Pra poder Merecer tal castigo Veja bem, meu amor Essas marcas Que trago no olhar Eu sei que estou muito forte Tanta saudade Você não sabe São marcas de chorar É, cara Chegue perto Pra ver Essas rugas Nem faz cara feia Que trago no rosto Pode crer Meu amor Foi desgosto De perder você Você foi Para a minha razão O caminho A certeza A paixão Hoje é saudade Tenho vontade De voltar atrás O que é que tu quer? Fala pra mim Quero tudo de novo Quero os dias Quero as noites Ao teu lado Quero fogo Nos teus olhos Cheios de paixão Quero... Vai rolar uma brincadeira aí Vai rolar mais uma brincadeira Nossa casa Nossa Qual é essa brincadeira aí? Qual é essa brincadeira aí? Nossa vida aberta Esse toquinho Nossos filhos Essa brincadeira eu não quero não Quem bebe mais dose Só tem Papudinho Só pessoas que tem certificado Chegue perto pra ver Quem é bom de copo Que trago no rosto Atenção Bete não chega Pode crer Meu amor Foi desgosto De perder você Você foi Para a minha razão O caminho A certeza A paixão Hoje é saudade Tenho vontade De voltar atrás Quero tudo de novo Quero os dias Quero as noites Ao teu lado Quero fogo Nos teus olhos Cheios de paixão Carlinhos não te medes Ele já tá porra Carlinhos Quero as coisas mais simples Nossa casa Nossa rua Nossa vida aberta Crua Novos filhos E o mais importante É tudo Ela foi embora Nem disse adeus Pois é, né? Só deixou tristeza Nesse peito meu Quase despedaça Já já vai rolar A brincadeira Profissional Papudinho Quem me deu alento Foi meu violão Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Só quem nunca Lagrimou num copo de cachaça, hein? É verdade Entrou nos bares todos Que eu entrei E tomou os porres Todos que eu tomei Muito porre, meu irmão Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu canto Como é que é? Eu sei Nossa, só avisando os papudinhos Não se acane, tá? Papudinhos Pra vocês fazerem a fila aqui de vocês, tá? Quem quiser participar da brincadeira Pode fazer a fila, tá, gente? A minha vontade vai ser dizer não Vocês são tudo pé de cana Tudo se perdoa Diz meu violão Lá vai Lá vai uma garrafa Foi embora Nem disse adeus Olha a garrafa Só deixou tristeza nesse peito meu Ah, agora vocês querem, né? Quase despedaça meu Agora ninguém queria Agora todo mundo quer Quem me deu o alento Foi meu violão Só quem tem certificado de papudinho Pega, tem tudo isso de papudinho aqui hoje Entrou nos bares todos Que eu entrei Atenção, Bet Dá um cheque aí na terceira fila E tomou os porres Todos que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu cantor Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu cantor Pra você que é papudinho A mulher vai cantar pra você Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Todo dia bêbado Muita tristeza no olhar Mas devido a me olhar Para eu não perceber Vai mulher! Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só não quero surpresas Na última hora Só e agora É, de certeza Esse baldinho Não vai dar pra esse papudinho Isso é baldão pra ele Se ainda existe amor Pegue em mim Eu vou E me diz Eu vou Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz DJ Rebelde O maestro da saudade O DJ Que a legião da saudade Dá valor Olá, já já Acabou aqui Tem o último prêmio do Bingo, hein? O rebejo tá indo embora Você me perdeu Mandeu valor em mim E o meu amor Não vou mais chorar Não chora sabe porquê? Não vale Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Perdeu 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 O meu Deus Amor Olha o hino da tribo aí Perdeu Perdeu Um, dois, três, vai! Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você ligou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar E sabe que anda aí? Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ver você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber E perdeu Com o meu amor Amor Vou te seguir Por onde você for DJ Rebelde Não vou te abandonar Preciso desse amor É o que mulher? É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou é Valendo cem reais Preciso de você Você quer como esse dinheiro aí? Dois e cinquenta Você quer miúdo Tudo aquilo que me deu Ou você quer inteiro Cem reais inteiro Você que escolhe Como é que você quer Jorava que me amava Tudo aquilo que me deu Tira Sim O que é que restou Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não me deixe O maestro É saudável É saudável Tá de Rebelde Olha o diário O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo Bora geladinho Não consigo mais te esquecer 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 Eu sei Amanhã, domingo Nós estamos na Serrão de Castro Conseguir te esquecer Entre Santa Rosa e Monte Serrat Lá no Isaacson Amanhã, domingo Segunda Palácio dos Mares Pequeno gostoso Com o Carabao Segunda Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Dizem que a tristeza não tem fim E a felicidade Felicidade sim Minha amiga Glauzinha Alô Glauzinha Não você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou O nosso amor morrer Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo que restou Cláudia e seu filhão Olha a gente Por uma razão Oi Oi Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais beber Mas penso em você Não quero mais beber E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Hoje eu descobri que é você Rebelde O amor que eu sempre sonhei Talvez seja Toca maestro Talvez seja tarde Porque você já tem um outro alguém Isso aqui é guamada Os seus olhos negros Meu amor Na época barracão do Lulu Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor Você é meu mundo Você é meu mundo E o que eu quero É você E tudo o que eu quero É você Não vá embora, não me deixe aqui Rebelde Não vou suportar ver você partir Eu te juro, pois não saberei de ver Não vá embora, não me deixe aqui O seu nosso pequeno gostoso Na frente do galego Eu te juro, pois não saberei de ver Eu te juro, pois não saberei de ver De joelho, pico aos teus pés Mas não vá Amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Adeus pacote Já tá lá já Já tá gelando Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não DJ rebelde Tocando Na moral Vai reverde, vai reverde Vai dotando Porrosão da tribo Da tribo Tribo da saudade Você que já não me quer Você entende o que é E és o meu nome Já percebe a Marina Sila aí com a gente Ela tá diferenciada hoje Não me satisfaz De regras Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei E agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar O maestro da saudade DJ rebelde Já não faz mais sentido Ficar tão distante Agora o mundo ouviu Agora o mundo ouviu Agora o mundo ouviu O amor que eu sinto Não pode esperar Um abraço Meu amigo Reginaldo Eu preciso estar com você Todo instante Alô Reginaldo Fiz o reino de amor Pra te oferecer Velha guarda Velha o tempo Vem ser minha rainha Vem me pertencer O que que tu quis falar agora? Que eu sou de você Eu era magrinho Agora eu tô gorda Safado Eu conheço Hotel Basado também Passou o dia e a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me adormentar Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem de vez Se despedida Porque o meu mundo É só você E eu Eu amo você Quando eu a convido Pra gente sair Essa é verdade Olha, escuta essa música Ela sempre O meu gosto Nunca presta Isso é verdade Isso acontece muito Eu faço de tudo Pra descontrair Mas ela sempre Acaba com a minha festa Alô, Chistudão Desprezou minha Declaração de amor E diz que o que é bom Sempre vem de fora É verdade Mas quando a gente tem E não dá valor Aí quando não dá valor Acaba chorando Sozinho arrependido Quando o amor vai embora Vai! Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Que eu não te engano Toca, rebelde Toca, rebelde Toca, maestra Toca, maestra Toca, toca Toca, 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 toca Quando abri a porta e vi Você abraçando o outro Calma, meu amor Eu não sei o que sentir Que foi raiva Era apenas um amigo Pois eu estava voltando Para lhe pedir desculpas A surpresa foi tão grande Não sei que não tenho culpa Alô, Janice! Há muito tempo A gente não estava bem Só precisava de um motivo Pra acabar É verdade Não se importe comigo Eu já vou só Tudo é pra acabar Já tinha que acabar, né? Por esse amor Eu não vou lamentar Olha, nessa época não tinha celular É verdade É verdade, nessa época Não existiu, acho Acho que já existiu o orelhão É verdade E quem tinha telefone na época Só que tinha dinheiro É verdade E aí Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você DJ Rebelde Sei O tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você E perguntaram Hoje alguém me falou de você Dizem que você perguntou por mim Esse não é de desconto não Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar O maestro Uma saudade Canal Assis Produção